Fala pessoal, Leonardo da Marquione. Gente, hoje eu estou aqui em Pinhalzinho, numa chácara que é a coisa mais linda do mundo. Para quem quer um pequeno sítio, um lago, vários peixes, tem baia de cavalo, tem vários animais exóticos aqui, tem pavão, tem várias galinhas, frango caipira. Para quem gosta, quer um sítio, um sítiozinho pequeno, pertinho da cidade, um lugar lindo, fiquem com esse vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.